Boa noite pessoal, tô esperando aqui o Batista, a gente vai entrar num bate-papo às 19 horas, tô só esperando o Batista entrar pra gente falar sobre gestão de crise para centros hípicos. Então já já o Batista tá entrando e a gente vai bater essa bola aqui pra gente falar um pouquinho como ele tá administrando o manejo durante o tempo de Covid. Então só esperar um tempinho pra ele entrar, tá bom? Então, pra quem estiver entrando e tá começando a acompanhar agora, tô avisando que a gente tá só esperando o Batista entrar pra gente conversar e começar a nossa live sobre gestão de centros hípicos, gestão de crise para centros hípicos. Tem alguém pedindo uma solicitação aqui? Não, mas não é ele. Só um segundinho e ele já entra, tá bom? Pra quem, acho que entrou mais uma pessoa, isso é, na verdade a gente intitulou como centros hípicos porque o Batista tá à frente de um centro hípico, mas é válido pra qualquer tipo de administração de estabulagem com cavalos, cabanhas, todo tipo de perfil. Então aras, todo mundo pode adotar esses protocolos dos quais a gente vai comentar agora na live, tá? Só esperando o Batista entrar. Ó o Ney. Oi, Ney! O Ney entrou. Faz tempo que eu não vejo o Ney. Ney, tô comentando que a gente já vai entrar aqui na live, esperando o Batista entrar, tá? E a gente vai comentar um pouquinho de gestão de crise para centros hípicos, aras, enfim, similares do meio equestre durante esse período aí de covid e crise que a gente tá passando. A Dani. Oi, Dani! E aí, tô só esperando o Batista entrar. Deixa eu só falar com ele aqui. Peraí que eu acho que ele tá tentando falar comigo aqui. Pra quem tá entrando, oi! A gente tá esperando só o Batista entrar, pra gente começar a live sobre gestão de crise para centros hípicos, aras, cabanhas. Obrigada por acompanharem a gente aqui. Então, já já a gente começa esse bate-papo. Um segundinho pra o Batista conseguir se conectar. Deixa eu ver se eu consigo comentar aqui. Obrigada, viu, Milton? Obrigada. Obrigada, Ney, por apresentar. A gente vai fazer uma série de lives, Milton, e todos, né? Que estão ouvindo a gente agora. falando um pouquinho desses desafios e remanejos e, enfim, iniciativas pra passar essa fase do coronavírus, desse isolamento social, protocolos, segurança, de higiene adotados, enfim, de diferentes profissionais do Mayer Quest. Então, cada um tem uma fala, cada um tem uma experiência diferente. A gente vai trazer isso numa sequência de lives e é a fim de compartilhar um pouquinho, né? O que pode ser a dor de um também, a dor de outro, a dúvida. E dessa forma a gente tentar se ajudar um pouquinho, porque às vezes a gente fica sem ideias, né? Olha aí, ele entrou. Oi, Batista, pede autorização aqui pra mim, pra gente começar o bate-papo e a gente já começa a nossa fala sobre gestão de crises, gestão de crises pra centros hípicos, aras. Já tá conectando, tá, gente? Aí estamos. Tudo bom, Batista? Bem, graças a Deus e você. Desculpa aí porque a demora pra entrar a internet aqui não é tão boa. Não, imagina, seu vídeo tá um pouquinho travado. O pessoal tá conseguindo ouvir tudo? Alguém consegue responder se tá ouvindo bem, se tá tudo certo? Bom, então, introduzindo de novo aqui, a gente tá iniciando a nossa série de lives hoje. O nosso propósito é falar um pouquinho sobre diferentes áreas do meio equestre, como cada profissional tá passando por essa fase de crise do Covid. Então, vamos ouvir a experiência de cada um, as dúvidas, as iniciativas. Hoje a gente vai falar com o Batista, o Batista tá aqui com a gente. E o Batista vai trazer um pouquinho do que ele tá fazendo no Manejo Alphaville e quais estão sendo as iniciativas que eles estão fazendo de protocolos de segurança e higiene. A gente vai fazer um bate só o vídeo. Batista, acho que seu vídeo tá sem foco. Tá dizendo, o Milton tá dizendo aqui que seu vídeo tá sem foco. Pra mim ele aparece... Deixa eu tentar corrigir aqui, então, o sinal. É, tá, essa é a imagem mesmo. Deixa eu tentar. Bom, aí continuando, gente, a gente então vai fazer esse bate-bola aqui com o Batista. E no fim a gente vai fazer umas perguntas e respostas. Quem tiver alguma dúvida, se quiser, mandando aqui nos comentários, pode mandar. Quem quiser fazer só no fim, enfim, fica à vontade. Eu vou estar aqui pra fazer essa curadoria. E o Batista caiu, gente. Batista, peraí, que ele já vai voltar de novo. Ele tá com um probleminha de internet um pouquinho lá no Manejo. Deixa eu avisar. Aí, apareceu de novo. Tá conectando, tá? Aí, apareceu de novo. E aí, Batista, bom... É, a imagem tá congelada ainda, né? Tá congelada, mas a gente tá escutando. Tudo bem pra vocês? Se a gente começar assim... Tá todo mundo ouvindo bem? A internet, quando a gente mais precisa, ela acaba falhando. Mas, assim, primeiramente, agradecer o convite. Espero poder contribuir com alguma coisa, né? Realmente é um momento muito difícil. Acho que todos os segmentos estão passando. Talvez o nosso seja um segmento mais delicado ainda. E tô à disposição aí pra tentar ajudar naquilo que for possível. Então, legal, Batista. Deixa eu fazer... A primeira pergunta nossa é saber como é que vocês... Quais são as medidas tomadas, assim, operacionalmente, mesmo diretamente por vocês, em questão de protocolo de segurança e higiene durante esse período que a gente tá passando? Então, assim, as primeiras medidas que nós tomamos de imediato foi tentar diminuir o máximo o fluxo de pessoas dentro da empresa, né? Começando, infelizmente, aí pelo público em geral, tá? E os nossos clientes. Depois fizemos algumas mudanças aí na parte administrativa, colocando o pessoal de férias e outros, trabalhando no home office, né? Então, toda a parte administrativa, trabalhando de casa. E tem aquela parte essencial que a gente tem que manter, que não dá pra ter mudanças, que foi realmente o cuidado com os cavalos e os treinamentos. Então, em termos de cuidado com os cavalos, nós conseguimos fazer um rodízio com os tratadores. Eles trabalharam dia sim e dia não, aumentando um pouquinho a carga horária, mas pra que a gente conseguisse ter o mais distanciamento possível das pessoas dentro da empresa. E com relação aos instrutores, a mesma coisa. Aqueles que puderam entrar de férias, nós voltamos de férias. E fizemos algumas alternativas. Os instrutores que tinham que fazer o treinamento dos cavalos, a gente tentou, como nós temos quatro pistas, fazer esse trabalho nas pistas separadas pra que tivesse o menos contato possível. E aí, aquela mudança de cultura com relação, realmente, a lavar a mão com o sabonete sempre após alguma atividade, por menor que seja. Álcool gel em todos os setores. Nós conseguimos, em cada sessão, com o computador, o álcool gel e o sabonete. Então, essas foram as medidas imediatas. Bacana. E em questão de protocolo, vocês tiveram alguma consultoria? Como é que vocês se organizaram pra garantir que seus clientes, que continuam frequentando, eles tenham segurança, eles tenham total confiança no que está sendo feito no Manege? É, exatamente isso. Então, assim, essas medidas que nós fizemos aí dessas três semanas, de realmente fazer o isolamento total, de fechar a empresa dessas três semanas, foi pra, realmente, a gente buscar um treinamento, buscar uma empresa que pudesse nos ajudar com essa nova realidade, fazer um treinamento e fazer essa implementação. então, após três semanas, a gente conseguiu contratar, fazer uma parceria com uma empresa do segmento, especializada em controle, né, de acesso, controle na parte sanitária. Então, nós conseguimos fazer um protocolo bem, bem, assim, exigente, que atendeu bem a nossa necessidade. E isso, além do protocolo em si, cabia algumas mudanças muito de de formato dentro da empresa, né? E essa parceria nos ajudou muito com isso. E como é que, a Dani está perguntando se os clientes, por conta própria, pararam de ir ou eles, como é que foi esse movimento? Eles pararam de ir, vocês falaram, olha, não, a gente está fazendo isso, existe uma organização prévia, existe, vocês vão montar cada um em um horário, há um controle de quem está no manejo, ou eles continuaram indo igual e vocês pediram para eles tomarem essas medidas? Não, então, assim, é bem interessante essa pergunta, porque, assim, antes da gente fazer realmente a interdição geral, total, nós fomos conversando um pouco com cada cliente, sentindo a necessidade e o que cada cliente esperava da evolução disso, que, assim, ninguém tinha certeza do que até onde esse Covid ia afetar e de que forma ia afetar, então, nós fomos trocando bastante ideia com os nossos clientes, alguns deles já, naturalmente, foram parando de vir e informando o porquê, tá, e com isso, a gente foi já se preparando para realmente criar um protocolo para retomar as aulas, né, então, quando nós realmente decidimos fechar totalmente, já tinha 90% dos clientes já entendido a situação, e nos apoiaram direto com relação a isso, né, com esse isolamento total, para que a gente pudesse realmente nos preparar para isso, e nessa conversa anterior, a gente já foi preparando o cliente que a gente estaria fechando por um período para que a gente se preparasse de uma forma bem tranquila e segura para que eles retomassem com segurança, então, essa parte foi bem tranquila, aí nós encontramos uma empresa chamada de Salute que nos ajudou muito a desenvolver esse protocolo baseado naquilo que é a nossa realidade, né, porque a nossa realidade é um pouco diferente do mercado em geral, não é uma empresa de indústria farmacêutica, não é uma indústria de peças, é um segmento bem diferente, então, realmente, precisava ser uma pessoa que gostasse da área, que tivesse uma empresa que entendesse a nossa situação e que realmente visse com todos os detalhes, então, graças a Deus deu certo esse formato e nós começamos a implantar isso de forma gradativa há uma semana atrás. Então, imaginando que eu seja um cliente, Batista, e eu vou ao manejo, qual que é a jornada desse cliente? Quais são as instruções para esse cliente? O que era feito antes que está diferente agora? Quais são essas medidas na prática? É, então, assim, eu vou dizer, até que, de repente, a gente tem que fazer uma mudança de cultura realmente total. Para mim, realmente, até foi a parte mais difícil, porque eu tenho uma forma de atender bem, assim, venha para cá, fique o maior tempo possível, conheça toda a nossa estrutura, vamos cavalgar, vamos falar na chonete, quer dizer, fazer daí realmente um clube. Essa era a minha forma de trabalhar antes do Covid, né? E, infelizmente, agora nós tivemos que mudar um pouco essa postura, mudar radicalmente em todos os sentidos, tanto que assim. Então, o nosso processo hoje é, realmente, eu tenho uma pessoa na portaria que identifica o horário que está agendado essa aula, tá? Nós começamos com aulas só para proprietários, agora, estamos começando gratuitamente só para proprietários, mas com o horário agendado, é uma pessoa por horário, por pista só, e que seja da mesma família, se for da mesma família, pode ser duas pessoas. Aí, ele vem até o estacionamento, tem que vir com todo o equipamento dele, que geralmente ficava na selaria, esse equipamento foi higienizado e entregue de volta antes das aulas, retorno às aulas para cada família, para que ele viesse de casa, já pronto, capacete, bota, luva, máscara, entendeu? Então, a luva e a máscara seria agora uma coisa mais que obrigatória, a máscara em si não se cogitava, alguns vinha de luva, outros não, agora a luva e a máscara obrigatório. Então, agendam o horário, às horas 10, eles podem chegar no máximo uns 5 minutos antes, não pode chegar, quer dizer, é orientado, a gente orienta que seja dessa forma, né? Para questão de controle, eles descem do carro, vão direto para a pista, na pista já está o cavalo pronto que o professor foi retirar na sessão com o tratador, o professor com máscara, com luva, ele aguarda na pista para o atleta sobe no cavalo, faz a aula, desce do cavalo da pista, da pista ele direto para o carro e do carro para casa. Então, assim, essa é a mudança muito radical, assim, antigamente ele tinha todo o acesso a todas as dependências, chegava bem antes, ia até a cocheira, ia na selaria pegar o seu material e hoje isso a gente não permite porque é o protocolo que essa empresa nos orientou a fazer e que está dando essa tranquilidade e segurança para os nossos colaboradores e para os nossos clientes também. Todos os nossos colaboradores de máscara, quando esse cavalo retorna, eu tenho uma pessoa pronta para receber esse cavalo da mão do instrutor, não do cliente, porque o cliente já desceu, já está indo para o carro e essa pessoa com o avental, com máscara e com aquele protetor facial, pega esse cavalo, leva para a ducha, põe o material no cavalete, esse cavalete deixa higienizar ali no sol e deixa por uns 20 minutos o material todo no sol para depois ele ser recolhido para a selaria. Então, a mudança mais radical realmente é isso, a gente gosta tanto de ter o cliente mais tempo com a gente, mas infelizmente nesse momento não é possível. e tínhamos algumas solicitações que eram muito interessantes, assim, ah, eu não posso montar, está fechado, mas eu posso ver o meu cavalo? É sim, proibir, a gente não proibiu, mas a gente orientava que não e eles foram super compreensivos porque essa visita ao cavalo na cocheira é o contato na selaria, é o contato no cavalo, é o contato com o tratador, então é mais gente exposta e eles acabaram entendendo que realmente era um risco maior e com essa função que nós tomamos da aula ficou muito mais seguro para todo mundo. Obrigada, Batista. Só para contextualizar para quem entrou depois, o Batista está comentando algumas coisas sobre a gestão de crise para centros hípicos que se aplica para aras, para cabanhas, para, enfim, outras dependências que estabulhem cavalos, que tenham cavalos e ele está comentando um pouquinho de como são os protocolos que ele adotou de segurança, de higiene para manter tanto os seus colaboradores quanto toda a equipe interna quanto os seus clientes seguros e a operação, o negócio em operação. Batista, e quais são as medidas que vocês pensam que vocês vão manter durante, vamos dizer assim, um médio prazo, longo prazo, diga seis meses, um ano, dessas que vocês adotaram para esse momento específico? É, existiam mais algumas coisas que nós fizemos além do protocolo, fizemos uma contratação também de um plano de monitoramento e assistência do COVID-19 para nossos colaboradores, então todos os nossos colaboradores têm hoje um plano de monitoramento e assistência, 24 horas, para aquele sistema de telemedicina que hoje está em alta para que eles tenham tranquilidade e em qualquer momento que ele tenha alguma coisa que seja suspeito que ele não possa ir no hospital porque realmente não é o recomendado, ele pode acessar o aplicativo e falar com o médico para que oriente o que ele deva fazer, entendeu? Então isso também deu uma tranquilidade muito boa para os nossos colaboradores, por isso que a gente ficou tranquilo com relação aos colaboradores e clientes e que talvez esse sistema a gente possa talvez até estamos pensando em estender aos nossos fornecedores frequentes de feno e serragem para que a gente tenha esse monitoramento da saúde dessas pessoas que estão vindo diretamente à empresa. E relacionado a tudo isso nós viemos também com outra parte que é a parte de questão de infraestrutura para essa mudança de acesso ao cliente. Então estamos instalando dos estacionamentos para o acesso escola e do estacionamento para o acesso pista lavadores lavatório para as mãos um sabonete líquido no acesso para que o cliente qualquer pessoa que chega do estacionamento desceu do carro ele vai lavar as mãos nesse lavatório para depois acessar as dependências na volta também a mesma coisa para acessar o carro dele ele vai lavar as mãos e ir para o carro e segundo os protocolos que nós recebemos das empresas estamos muito nessa questão de ajuda à prevenção entendeu perfeito coisa que realmente vai ficar um período né então basicamente você acha que tudo que vocês remanejaram tudo que vocês reinventaram nesse período vai permanecer aí durante vamos dizer assim um ano até a coisa se consolidar até estar todo mundo bem seguro e tranquilo que essa crise passou que não existe mais essa ameaça iminente é eu acredito assim que vai ser o antes covid e pós covid infelizmente a gente vai mudar toda a nossa cultura nossa forma de nosso comportamento né vai ser bem diferente até a gente conversa bem formalmente assim o japonês tem uma cultura mais ou menos do que nós vamos ter que seguir daqui a pra frente infelizmente pouco contato manter o distanciamento depois a questão realmente de higiene pessoal das mãos com relação ao dia a dia que é uma atividade nossa uma atividade onde tem um pouquinho de poeira um pouquinho de 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 terra né de vento então vai ter que ser uma coisa mais comum no dia a dia que passado a gente não tinha todo esse cuidado certo obrigada batista eu acho que a minha última pergunta para você antes de abrir para as perguntas que acho que o Ney fez a Dani fez não sei se mais alguém fez alguma outra pergunta se você tem alguma dica especial para alguém que está passando um momento difícil que está a cargo de um negócio similar ao seu que dica você tem algum primeiro passo o que você orientaria para uma pessoa que está numa situação parecida é eu acho que assim um alento ou uma dificuldade que nós falamos vamos dizer assim acho que todos nós estamos no mesmo caminho com grandes dificuldades mas temos várias pessoas várias entidades para trocar informação então a gente precisa se unir um pouco mais e trocar informações entre as entidades do nosso segmento para saber o que cada um está passando e cada um pode se ajudar mas principalmente procurar uma ajuda de alguma empresa especializada realmente para essa prevenção acho que esse é o carro-chefe acho que o maior marketing vai ser daqui para frente para a retomada de tudo isso vai ser lógico voltar gradativamente que no nosso caso nós vamos voltando com proprietários depois vamos voltar com os adultos depois adolescentes crianças e por último os babies mas tudo seguindo um protocolo e que esse protocolo vai ser aprimorado dia a dia não tem a dúvida que sim então acho que esse vai ser o maior marketing para a retomada das empresas que trabalham nesse segmento mas o nosso melhor marketing geral é a nossa atividade sem ar livre sem ar livre na natureza acho que isso já é um grande atrativo então a gente trabalha bem essa questão que nossa atividade é o ar livre e que nós temos um protocolo de segurança para atender o público em geral e uma outra posição importante realmente é a conversa dia a dia com os nossos colaboradores porque eles precisam dessa confiança para vir trabalhar entender que a nossa atividade é essencial nós precisamos dele realmente nós não temos como parar entendeu mas que a empresa está ali disposta a ajudar em tudo que é possível e dar o suporte que eles precisam para seguir em frente realmente são heróis porque essa é uma atividade realmente que não tem como parar os cavalos tem que comer eles tem que ser cuidados então é bastante conversa com os colaboradores que a coisa vai seguir e nós vamos dar a volta por cima parabéns parabéns pela iniciativa pelo trabalho realmente bom muito inspirador eu acho que para muitas pessoas pode ajudar bastante é uma luz é realmente uma ideia é uma reinvenção do negócio Batista vou só dar uma olhadinha aqui quais foram as perguntas que fizeram deixa eu ver aqui o Ney tinha feito uma se o Ney tiver por aí ainda ele perguntou como é que fica a questão dos animais de competição de alto nível eles estão treinando regularmente como é que como é que está sendo essa rotina excelente pergunta isso é uma das coisas que a gente tomou o maior cuidado possível porque realmente a partir do momento que nós resolvemos fechar o público nós tínhamos que manter o nosso treinamento os cavalos porque esperamos que em breve retome as atividades os eventos as competições os cavalos precisam estar treinados para isso então em momento nenhum os cavalos ficaram de ser treinados eles foram treinados todos os dias e estão realmente prontos para a competição o treinamento nosso em si com relação aos cavalos de competição ele tem uma rotina que já era antes do covid e se manteve pós-covid então a única diferença hoje é realmente o atleta que ele tem hoje um acesso mais restrito no número de aulas para o treinamento do atleta então até que a gente fala hoje nós temos antes nós formávamos atleta na formação porque ele tinha mais tempo na época no sentido hoje nós temos o treinamento do atleta sim sem dúvida e assim por um período até retomar novamente com um pouco mais de tranquilidade tá bem aqui a Dani também pergunta se vocês mudaram alguns produtos de limpeza para os materiais dos cavalos então a única coisa que nós mudamos aí para limpeza foi logo que o cavalo retorna da pista a gente pulveriza ele com isoforby uma diluição específica agora que eu não me lembro de cabeça nesse material e deixo ele exposto uns 20 minutos ao sol aí ele volta para ser higienizado da forma normal que já era antes passando lá com o couro novo o hidratante do couro então realmente essa mudança foi nesse produto para desinfecção lá assim que sair da pista então essa foi a mudança perfeito acho que é a mesma dúvida que o CSAI Equestre fez acho que está respondido aqui a Rose Horses pergunta se os proprietários solicitaram diminuição dos valores de mensalidade então é assim como eu te falei graças a Deus assim nós tivemos uma boa uma boa aceitação um bom entendimento do nosso cliente que o fechamento da IPCA em si nesse período é em questão de segurança para todos que isso não mudaria em nada porque assim teoricamente os trabalhos estão sendo feitos os cavalos estão sendo treinados para a competição assim que eles retornarem os cavalos estão prontos a alimentação não mudou em nada o treinamento é o mesmo até mais intenso que os professores que fazem então não tive nenhum pedido em relação a questão de estabulagem não é diferente um pouco quando se fala aulas escola que nós realmente interrompemos por um período mas graças a Deus nesse mês de abril acho que todos compreenderam que realmente é uma necessidade geral para todos e nós vamos repor essas aulas de acordo com a disponibilidade do cliente a partir que seja liberado a gente espera que seja a partir de 11 de maio geral então no momento a gente está passando uma fase de entendimentos como for muito longe talvez a gente consiga superar isso sem grandes percas financeiras o Milton aqui também está perguntando continuando esse gancho se houve algum cancelamento de contrato de aulas por parte do cliente imagino e como você lidou com isso se você tentou convencer enfim como que você conversou com os clientes essa pergunta é bem interessante como fala a partir das crises que a gente começa a se reinventar foi isso em 2008 quando nós criamos o nosso segmento de baby nós não tínhamos aqui está acontecendo agora após o covid assim tivemos sim alguns cancelamentos principalmente das crianças de 2 a 4 anos que é um nicho no mercado que eu tenho bastante alunos tivemos acho que 5 ou 6% tivemos algumas pessoas que me perguntou como é que a gente ia fazer essa reposição futura que não tinha muito horário para isso e eu dei algumas opções por exemplo nós temos além das aulas normais nós temos as cavalgadas os passeios a cavalo nós temos aqui algumas trilhas para fazer e algumas sugestões que nós demos de repente nessas aulas que ele não conseguiu repor de repente pode ser reposta pelo primo pelo pai pela mãe então de certa forma ficou bem interessante acaba trazendo mais pessoas para dentro da empresa entendeu já que ele não vai poder repor essas aulas e outras pessoas que falaram não vou pagar e depois a gente vê para frente como é que eu faço e aceitaram muito bem isso é de caso a caso mas assim graças a Deus foi poucas pessoas que realmente falaram ah não eu vou cancelar realmente entendeu bom nesse momento não está tão sério isso mostra que vocês tiveram uma boa gestão de crise eu acho mostra que vocês souberam lidar com esse momento de uma forma muito positiva eu acho que quando não desespera ninguém não tem uma ruptura tão grande eu acho que é um bom sinal as pessoas não cancelarem o Milton também aqui continua perguntando quantos alunos por aula ou pista está limitado nesse período então Milton nesse período exatamente nós estamos fazendo gratativamente nós começamos agora com retorno com os proprietários eles geralmente têm três vezes por semana para fazer aula e três trabalhos então nós reduzimos por uma vez por semana as aulas e continuamos mantendo os trabalhos de cinco vezes por semana a cada semana a gente vai aprimorando e aumentando esse número então nós temos hoje quatro pistas e fica na cada pista o grupo de família se eu tiver dois irmãos os dois irmãos ficam naquela pista se tiver três se tiver só um da família é um por pista é assim que nós estamos trabalhando nesse período então com a hora agendada está lotado os dias nós não estamos operando todos os dias operando só terça quinta e sábado para que na quarta-feira a gente consiga reestruturar toda a limpeza de material todo o local deixar esterilizado tudo em ordem e retreinando aprimorando o treinamento da equipe a cada dia então a cada dia o dia que passa se eu vou aprimorando esse protocolo para que quando a gente tiver a nossa totalidade de alunos a gente esteja bem afiado com relação a esse protocolo bacana eu acho que se eu não me engano o Paulo fez uma pergunta ele fez direto no meu whatsapp Paulo se você estiver ouvindo a gente eu não consigo acessar porque senão eu vou interromper o vídeo se você quiser escrever aqui para a gente fica mais uma dúvida aqui para a gente tirar o Milton pergunta se a prefeitura está permitindo o funcionamento do Manege então assim a prefeitura em si ela não restringiu algumas atividades então atividades por exemplo quando você fala aulas de escola e alunos aglomeração de pessoas não é permitido não é nosso caso nosso caso hoje que eu falei é uma área aberta com 64 mil metros quadrados 64 pistas e horário agendado com um guarda na portaria onde tem as pessoas que vão entrar só autorizar aquelas pessoas que estão com o horário agendado e por isso que eu falei esse treinamento do protocolo é muito importante para saber que nós temos a segurança para poder atender esses clientes mas não temos essa proibição da prefeitura para não operar nós resolvemos realmente fechar no momento para realmente estruturar e atender melhor o nosso cliente após o Covid com essa total segurança bacana a Dani aqui também pergunta se o bar restaurante vocês fecharam se vocês tiveram que fechar então exatamente isso sim o restaurante fechado lanchonete fechada e o a circulação de pessoas na empresa é zero só recebemos entregas marcadas como um correio tudo a pessoa recebe na portaria e como eu falei mesmo esse retorno dessa semana dessas aulas para esses proprietários nós fizemos é com hora agendada marcada e em dias específicos para isso então nós não estamos abertos ao público por exemplo não recebemos alguém que queira fazer uma aula avulsa alguém que queira trazer um cavalo nesse momento não está aí realmente fechado porque nós precisamos estar trabalhando com esse protocolo de forma muito segura bacana aqui o o paulo da cavalgadas brasil ele pergunta no caso de passeios cavalgadas como pretende fazer eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta pedi para ele especificar um pouquinho mas se você entender é eu acho que eu entendi o que ele quis dizer assim então por exemplo nós temos quatro aulas para repor e esse aluno vai continuar pagando as aulas normalmente como está pagando e ele não tem outro horário para repor então se nesse período ele pode vir para a aula em vez de ele fazer as aulas normais em pista ele pode fazer uma cavalgada ou ele faz a aula normal e a família vai para essa cavalgada porque eu tenho uma área para isso aqui quando a gente faz a cavalgada externa então eu consigo repor isso para o pai para a mãe para o tio entendeu porque é super tranquilo os cavalos são super tranquilos a cavalgada é ao passo então isso já é uma coisa que eu tenho muita para esses passeios para a família ele inteiro tá joia Paulo se for essa a sua dúvida se tiver respondida se não manda aqui para a gente para a gente conseguir entender melhor cavalgada individual ele pergunta então geralmente as cavalgadas podem ser individual se for necessário mas geralmente ela tem duas ou três pessoas juntas não vai com uma pessoa só e uma outra coisa que também deu muito certo é assim eu tenho várias modalidades aqui adestramento volteio e equitação baby equitação normal tem várias modalidades então uma das grandes perguntas olha eu não vou conseguir repor as aulas mas a minha irmã pode fazer volteio por exemplo no lugar das minhas aulas sim pode então a gente conseguiu flexibilizar várias coisas para que a gente consiga atender as pessoas entendeu e que ele se sinta tranquilo que está pagando mas vai ser ressarcido lá na frente de uma forma ou de outra entendeu então também essa flexibilidade da modalidade ajudou bastante bacana é de uma certa forma as pessoas também estão com um tempo disponível né então é bom saber que pode contar com alguma atividade algum lazer durante período de isolamento né abre essa possibilidade né não perfeitamente eu acho assim o grande marketing nosso para nós é o ar livre a gente tem uma atividade ao ar livre a gente não tem concentração de pessoas no mesmo local o lugar é fechado o lugar é aberto então se a gente tiver um bom controle de chegada um bom controle de prevenção realmente que nem todos os alunos que chegam e todos os nossos colaboradores de máscara vai montar no horário específico marcado tem que estar de máscara tem que estar de luva então esse protocolo infelizmente a gente vai ter que seguir isso por um bom período se é cinco meses seis meses se é daqui até o final do ano a gente não sabe mas é uma mudança realmente nós temos que se reinventar e para que a coisa contigo se seguindo senão realmente vai a gente não sabe quanto tempo realmente isso vai desculpa a tela Juliana é frisando realmente o que eu te falei é um restaurante lanchonete fechada então o público realmente dentro da empresa nenhuma e aulas avulsas nenhuma a gente tem muito inclusive assim é muito curioso as pessoas realmente estão precisando de alguma coisa de atividade eu recebo muita muita mensagem perguntando valores de aula se eu posso marcar uma aula teste experimental então tem muita procura a gente diz que no momento não a gente não só vai atender realmente o público que não seja o nosso perguntador só a partir da mente quando tiver tudo liberado mas está tendo muita procura é um lado positivo graças a Deus porque assim as pessoas estão procurando alguma coisa ao ar livre então acho que esse é o nosso maior marketing nós temos que trabalhar bem isso e esse protocolo de segurança para as pessoas saberem que ele pode vir e pode vir com segurança a partir do momento que estiver tudo liberado joia obrigada batista a Camila sais também faz mais uma pergunta quais são os equipamentos de proteção individual para os instrutores então os instrutores assim como ele tem um contato o instrutor ele não é um contato muito próximo é um contato de pista então a máscara é obrigatório isso sem dúvida e alguns casos depende do tipo de modalidade que a gente vai usar para frente não agora porque a gente não tem hoje só adulto e proprietário então a gente vai ter uma vental frontal e a máscara e a máscara de proteção e a luva que vai ter que ser usada a luva, a máscara esse esse seria o equipamento completo para as modalidades que nós vamos reabrir assim que tiver as coisas caminhando bem tá joia obrigada Batista bom a gente acho que está caminhando aqui para o fim da nossa live eu queria saber se tem mais alguma pergunta se o pessoal que está ouvindo está com vontade de saber mais algum detalhe alguma alguma outra dúvida a gente vai ter uma sequência de outras lives né com outros temas diferentes profissionais do setor equestre falando um pouquinho do que está acontecendo no seu setor como que eles estão enfrentando essa crise ou como é que essa crise está afetando eles hoje a gente recebeu aqui infelizmente a gente teve um probleminha com o vídeo não dá para ver o Batista mas ele falou aqui durante esses 40 minutos sobre o que ele está fazendo que medidas ele está tomando no Manejo Alphaville e que muito inspiradoras eu acho que podem ajudar outros centros equestres outras áreas outras pessoas e profissionais a prosperarem nesse período acho que entraram mais algumas dúvidas Batista tudo bem para você se a gente fizer mais umas 3, 4 dúvidas aqui não, tudo bem Júlia estou à disposição então pode falar sim então beleza deixa eu ver aqui a Tamara pergunta nesse caso que você falou é para a ecoterapia eu acho que ela se refere à questão dos equipamentos de segurança de higiene de proteção os equipamentos de proteção é então assim a ecoterapia aqui eu não posso responder muito precisamente porque a Texas Hunt que não faz esse atendimento para nós e a Beth que poderia dizer isso com muita certeza mas vi alguns vídeos já de alguns amigos também atendendo a ecoterapia e esse equipamento realmente avental uma máscara e luva e todo um protocolo de álcool gel de lavar as mãos do contato com as pessoas eu vi o vídeo de um amigo mas eu não posso responder realmente em relação à ecoterapia se esse é exatamente o equipamento necessário mas para mim as aulas de baby com certeza será que a baby eu tenho um pouco mais de contato geralmente é um professor na guia e um do lado do aluno entendeu então ele tem mais contato com essa criança tem que colocar um cavalo em cima tem que tirar do cavalo então isso no futuro eu vou ter que usar alguma coisa similar a isso entendeu mas isso aí é a nossa etapa das nossas etapas de retorno ela provavelmente será a sexta eu tenho prioridade para o proprietário dos cavalos depois vem adultos adolescentes crianças depois vem baby então nós temos aí cinco etapas para gradativamente retomar se tiver tudo liberado se tiver tudo em ordem maravilha a Camila faz mais uma perguntinha por que não estão recebendo cavalos novos para hospedagem e treinamento então no momento nós optamos por não receber porque todo protocolo novo ele tem uma aceitação que tem que ser trabalhada e orientada então às vezes pessoas novas não vão entender que o cavalo está vindo para cá e ela não vai poder ver o cavalo e o cavalo é uma paixão é difícil a pessoa ter um cavalo e falar eu não posso ver eu não posso tocar eu não posso então para os nossos clientes foi trabalhado de forma bem tranquila com antecedência a gente conseguiu fazer isso muito tranquilo então os novos cavalos eu acho um pouco mais difícil disso acontecer entendeu tem pessoas por exemplo que eu vejo que estão com com essa vontade e ver como eu te falei várias pessoas querendo ver os cavalos e a gente falou que explicou que não seria coerente e eles entenderam e a gente explicou o porquê e depois acabou de uma certa forma entendendo a realidade que realmente nós temos hoje uma realidade diferente do que era antes do covid por isso nós não estamos aceitando hoje cavalos novos perfeito aqui a Camila está comentando que eles tomam a mesma medida pelos mesmos motivos então olha só é curioso né que bom bacana essa troca a gente saber que existem medidas parecidas e está todo mundo tomando e a gente está dando essa voz aí para vocês trocarem mais ideias deixa eu ver aqui o Rafa ele pergunta já foram feitos testes em cavalos para saber se de alguma forma o corona pode afetá-los eu já ouvi falar alguma coisa sobre isso mas eu vou te falar a verdade eu não sentei com nossa equipe veterinária nós temos três equipes aqui para perguntar exatamente sobre isso eu já ouvi comentários em tv algumas pessoas falarem isso em face mas eu não fui a fundo para ter certeza se realmente isso existe essa possibilidade esse risco ou não pelo que eu entendo o pouquinho que eu falei com algumas pessoas assim não com as equipes me parece que não não tem esse risco e esse risco de contágio como se falava muito no começo mas é uma pergunta interessante acho que eu vou até me informar depois direitinho com as equipes que eu tenho aqui tem doutora Santina tem Marcelo Servos para entender mais ou menos o que eles falam sobre isso é um estudo novo imagino que tem muita coisa aí é um campo de estudo bem amplo e bem inexplorado aqui a Tamara está respondendo que até o momento os animais não transmitem essa informação que ela está passando bom aqui de alguma forma aqui deixa eu ver se tem mais perguntas não tem muita gente agradecendo agradecendo você falando que você é um mestre batista e obrigado e bom eu eu e o Paulo que a gente tomou um pouquinho essa iniciativa do Equestria Unicovid também agradecemos muito muito você ter aceitado o nosso convite para falar ter doado esse espaço de fala ter falado abertamente sobre sua experiência ter essa essa generosidade para para compartilhar o que vocês estão fazendo e como vocês estão se reinventando muito muito obrigada batista infelizmente a gente não está conseguindo te ver mas fica a fala registrada essa fala vai ficar aqui nos nossos destaques gente quem quiser revisitar quem tiver mais dúvida depois pode mandar a gente continua fazendo essa ponte de comunicação entre entre vocês e os profissionais e é um prazer começar essa série de lives batista muito honrada de ter conversado com você hoje e e é isso muito obrigada eu que agradeço o convite realmente quando vocês fizeram o Paulo me fez o convite realmente a gente fica muito apreensível porque é uma coisa muito nova e muito difícil de se falar porque realmente existem muitas variáveis então aqui a gente pode dizer que a gente está vivendo uma semana após a outra então a gente sabe a semana o que está acontecendo a semana que vem a gente não sabe o que vai acontecer entendeu então a gente graças a Deus os casos não estão sendo tão grande como se imaginava eles tinham mencionado mas graças a Deus acho que talvez seja um trabalho geral de todos de se cuidarem de se prevenir realmente é um desafio novo daqui pra frente a gente vai ter que se reinventar estou à disposição para as pessoas que precisarem de alguma ajuda de conversar eu vou precisar de orientações eu converso bastante com outros amigos de outros centros para saber como é que eles estão vivendo essa situação a gente tem trocado bastante informação é isso que tem ajudado bastante a mim a eles também acho que isso é importante então acho que quanto mais a gente tiver trocar informação um com o outro a gente vai conseguir sair mais rápido dessa situação e conseguir retomar nossas atividades de forma segura acho que isso é muito importante agradeço a todos aí pelas perguntas e coloco à disposição espero ter ajudado pelo menos um pouco muito obrigada muito obrigada Batista de coração um abraço para todos que estão assistindo a gente obrigada pelas mensagens pelo carinho e vamos continuar essa sequência de live vamos todos juntos enfrentar esse momento aí tá bom um abraço para todo mundo e até a próxima gente parabéns Julia pela iniciativa tá bom um abraço a todos e muito obrigado obrigada Batista até mais gente tchau 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 tchau